2 mil alunos de Belo Horizonte se formam pelo PRONATEC, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Um país como o nosso, para crescer, para se desenvolver, para se transformar numa nação rica, precisa de qualificar tecnicamente seus trabalhadores e trabalhadoras. Na capital mineira, a presidenta Dilma também entrega creche e anuncia a construção de novas escolas infantis. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Estudantes se preparam para as provas do Enem. Mais de 7 milhões de alunos devem fazer as provas nesse final de semana. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Só em Brasília são quase 300 expositores. Hoje você vai ver como a tecnologia pode inovar e transformar o dia a dia. Lançada a campanha em 7 países para divulgar o Brasil e atrair visitantes durante a Copa de 2014. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. 2 mil alunos receberam hoje em Belo Horizonte diplomas do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico Emprego. Até agora, mais de 4 milhões e 600 mil alunos já se formaram pelo Pronatec. Também na capital mineira, a presidenta Dilma Rousseff entregou uma creche e anunciou a construção de outras 44 escolas que vão atender crianças de até 6 anos. Mais de 400 crianças de 0 a 6 anos vão ser atendidas na nova unidade de educação infantil na Vila Clóris, região norte de Belo Horizonte. O investimento total foi de 3 milhões e 600 mil reais. Boa parte desse dinheiro foi repassado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. O modelo é o de uma escola infantil pública em horário integral. Faz parte do Proinfância, o programa de reestruturação e compra de equipamentos para creches e pré-escolas infantis. A presidenta Dilma Rousseff viu de perto as instalações da nova instituição e até conversou com as crianças. A meta do programa é construir até o final do ano que vem cerca de 2 mil novas creches e pré-escolas em todo o país. Desde 2011, quase 4 mil unidades de educação infantil em todo o país foram apoiadas com recursos federais. O ministro da Educação, que acompanhou a visita, anunciou a assinatura de convênio para a construção de 44 novas creches e pré-escolas em Belo Horizonte. Nós já entregamos 6, estamos construindo 13 em parceria e nessas 44 seremos parceiras desse modelo inovador aqui que a Prefeitura construiu de pré-emoldado. Nós estamos fazendo também as nossas creches para entregar mais rápido, de 5 a 7 meses nós estamos entregando agora uma creche. Antes demorava 6 meses para licitar, 1 ano e 8 meses para construir. Então, é a velocidade que o Estado precisa da resposta às creches que está permitindo uma evolução fantástica no México de Construção. Então, as crianças estão ajudando também a gente fazer mais rápido do que deveria ter sido feito há muito tempo. Ainda em Belo Horizonte, a presidenta Dilma participou da formatura de 2 mil alunos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego do Governo Federal. Criado em 2011, o Pronatec, que dá oportunidade de qualificação profissional à população, já formou 4,6 milhões de pessoas em todo o país. 70% dos atendidos têm menos de 29 anos e um terço mora na região Nordeste. A formação técnica, a formação profissional é um grande caminho. Um grande caminho porque um país como o nosso, para crescer, para se desenvolver, para se transformar numa nação rica, precisa de qualificar tecnicamente seus trabalhadores e trabalhadoras. Mais do que isso, precisa dar importância para eles. Porque não existe país desenvolvido sem trabalho técnico qualificado. A presidenta ressaltou também que o dinheiro da exploração do pré-sal vai ajudar a melhorar a educação no país. A lei que foi passada no Congresso atribui à educação os royalties do petróleo e os pagamentos que as empresas terão de fazer ao governo brasileiro, ou o Estado brasileiro, por conta do petróleo. O nosso cálculo é que nesse campo de Libra seja, numa estimativa, nos próximos 35 anos, um trilhão de reais. Portanto, o Brasil deu passos firmes em direção ao acesso a uma educação de qualidade. Os pontos de acesso gratuito à internet no país vão aumentar de 13 mil para 31 mil. O programa que leva banda larga de graça para todo o Brasil vai incluir também as unidades básicas de saúde. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a repórter Graziella Mendonça. Boa noite, Graziella. Boa noite, Renata. E para ampliar o acesso à internet, foi lançado um edital para que as empresas interessadas possam enviar as propostas. A ideia é levar internet de graça a locais como escolas, centros de assistência social, telecentros e até mesmo aldeias indígenas. Sobre o assunto, eu converso agora com Américo Bernardes, diretor de Infraestrutura para Inclusão Digital do Ministério das Comunicações. Boa noite, diretor. Por que o Ministério decidiu ampliar o programa e criar mais pontos? Boa noite, boa noite a todos. A ideia básica do Ministério é que o programa GESAC, que tem por objetivo prover conexão à internet em banda larga para comunidades em áreas remotas desse país, seja ampliado para que a gente possa ter um atendimento maior e aumentar o número de unidades que possam ser atendidas. Quer dizer, um programa que começou há 10 anos atendendo 3 mil pontos e hoje nós estamos apontando para o atendimento a 31 mil pontos. Certo. E quem vai poder participar desse edital? Como vai ser essa licitação? Essa licitação é um pregão eletrônico, ele é realizado na modalidade pregão. Todos os dados podem ser encontrados na página do Ministério, todas as especificações, no www.mc.gov.br, editais. E as datas e os procedimentos estão todos inseridos e explicados lá. Certo. Uma das novidades é a adesão do Ministério da Saúde para a implantação da internet nas unidades de saúde. Qual a importância dessa nova parceria? Olha, essa parceria nós acreditamos que é de grande importância, porque o Ministério da Saúde tem cada vez mais aprofundado a sua preocupação em atendimento às populações em áreas remotas do país. Você tem outros programas e este é mais um que se soma a estes outros programas, permitindo que as unidades de saúde possam acessar aí toda a quantidade de aplicativos disponibilizados pelo SUS, que os usuários possam utilizar nestas unidades o seu cartão SUS. E nós vislumbramos que no futuro a gente possa avançar mais ainda no sentido de implantarmos aí ferramentas de telemedicina, telediagnóstico. Quer dizer, eu acho que estamos abrindo uma porta junto com o Ministério da Saúde muito importante para construir um futuro onde as populações em áreas remotas tenham acesso à saúde básica. Certo. E além da ampliação, haverá também uma melhoria na qualidade dessa internet? Então, esse é um dos pontos importantes, né? Nós estamos prevendo que as bandas, né? A banda provida às conexões poderá aumentar em pelo menos quatro vezes, né? Isso permitirá com certeza uma melhoria da qualidade do serviço que é prestado hoje à população nessas áreas remotas. Muito obrigada, diretor. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Grazela, pelas informações. Mais de 7 milhões de estudantes devem fazer as provas do ENEM neste fim de semana. E na reta final para o exame, muitos aproveitam os detalhes das aulas e as dicas dos professores. Conhecimentos que podem fazer diferença na hora de fazer o ENEM. Nesta escola pública em Brasília, a quarta-feira foi dia de aulão do ENEM. Eu tenho vários sentidos para o verbo assistir. Parece assim. Na reta final para o exame de 2013, as aulas de reforço são em dois períodos, manhã e tarde. E concentração é fundamental. Se eu estiver lendo sobre um assunto, só que não tiver concentração nesse assunto, eu não vou saber a resposta específica para aquilo. Matheus vai prestar o ENEM pela primeira vez. Ele quer cursar a enfermagem e já pegou algumas dicas para a prova. Em primeiro momento, é a questão da alimentação, né? Que antes da prova, é bom ter uma alimentação saudável, não muito pesada. Já o outro Matheus não vê a hora de fazer a prova e acabar com a ansiedade. Dá o friozinho na barriga antes da prova? Ah, sempre dá. Principalmente quando a gente vai entrar na sala e fica aquele momento de esperar as outras pessoas entrarem também até começar a prova. Aquele momento, acho que é o pior, que dá mais nervosismo na minha opinião. A gente já começa a dar dicas, ó, o que fazer, o que não fazer. A redação, o texto dissertativo argumentativo, como é que você vai fazer. Esse é o nosso objetivo. Tranquilizar o aluno, para que o aluno chegue à época da prova, no dia da prova, tranquilo, sabendo o que deve fazer. E aí, fica, o resultado é com ele. Úrsula vai prestar o ENEM para cursar jornalismo. Ela diz que está preparada e tudo o que vai precisar no dia do exame já está separado. Inclusive, o cartão de informação de inscrição que traz detalhes sobre o estudante e o local da prova. Ele nos traz informações como o local de prova que nós vamos fazer, o horário dos fechamentos dos portões, início da realização da prova, os documentos de identificação necessários. Também fala da questão da caneta, de tinta preta, né? O cartão de informação de inscrição do ENEM 2013 chega pelos correios na casa do candidato. Quem ainda não recebeu pode imprimir o documento acessando o site do INEP na internet. Mas o cartão de confirmação de inscrição não substitui o documento de identificação, que precisa ser apresentado aos fiscais logo na entrada da sala. A aplicação da prova do ENEM envolve um longo período de preparação e prevê atendimento específico para idosos, pessoas com deficiência e até mesmo pessoas em hospitais. No total, 162 mil estudantes solicitaram atendimento especial, como o Giovanni, que vai contar com a ajuda de uma pessoa que vai ler a prova para ele. Como é que vai ser, Giovanni? A pessoa vai ser uma auxiliadora na prova, ou seja, eu vou ter uma prova em braile, eu vou estudar numa sala individual e essa pessoa vai, ao mesmo tempo que eu estou lendo a prova, ela vai me auxiliar na leitura. E não é só. O Ministério da Educação montou um grande esquema para o transporte e a aplicação das provas. Este ano, quase 16 milhões de provas vão percorrer 308 mil quilômetros para chegar ao destino. Mais de 63 mil malotes vão ser transportados para mais de 1.100 municípios. É um momento assim de devolver ou de colocar ali tudo que eles conseguiram captar durante uma história de vida, né? Na história escolar deles, né? Eles têm que estar antenados com tudo, com atualidade, né? O que eu aprendi na escola que vai fazer a diferença na minha vida social. Hoje, graças a Deus, não é só decoreba, tem que raciocinar, tem que pensar e tem que elaborar uma ideia bacana, né? Em cima de tudo que ele aprendeu na escola e que tem a ver com a vida dele em sociedade. Boa sorte, Tom. Muito obrigada. E é bom os estudantes ficarem atentos ao horário das provas. Os portões serão fechados a uma da tarde no horário de Brasília. Por isso, o Ministério da Educação recomenda que o estudante chegue ao local de prova com uma hora de antecedência. É bom ficar também atento ao horário de verão. Mais de 505 mil contratos foram firmados com o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, apenas este ano. Desde 2010, quando o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, tornou-se o agente operador do FIES, a procura pelo financiamento do governo federal deu um salto. De 2010 até agora, foram mais de 1 milhão de contratos, com juros de 3,4% ao ano. Podem tomar o financiamento estudantil estudantes matriculados em curso de graduação de instituições particulares que tenham bom desempenho no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Professores e médicos que se formaram com o apoio do FIES poderão abater 1% da dívida por mês de trabalho. As inscrições no FIES podem ser feitas pelos sites do FNDE e do Ministério da Educação. Foi lançada hoje pela Embratur uma nova campanha para promover o Brasil no exterior. O filme mostra as belezas das paisagens brasileiras. Na campanha, o turista também é convidado a conhecer a hospitalidade e alegria do povo brasileiro. O vídeo é para mostrar que o Brasil está se preparando para receber os 600 mil estrangeiros esperados para a Copa de 2014. E que o país também está preparando o que há de melhor para mostrar durante os 30 dias de jogos. A campanha será divulgada em sete países. O tema é o mundo se encontra no Brasil. Venha celebrar a vida. Para debater as vantagens e os riscos dos diferentes tipos de parto, entre eles o parto humanizado, vão ser realizados debates amanhã. A iniciativa é do Participatório, um canal para intensificar o diálogo entre o governo e os jovens. As contribuições podem ser feitas pela internet. É só acessar o site participatório.juventude.gov.br. Jovem cientistas, estudantes de 39 institutos federais de educação, estão apresentando os projetos durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Entre os experimentos, robôs que podem até jogar futebol. Hoje também, a ex-ginasta Daiane dos Santos fez uma palestra para os participantes da semana em Brasília. Entre as atrações da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, está o stand que apresenta projetos desenvolvidos por alunos de institutos federais de ciência e tecnologia. Um deles é essa bengala que informa o deficiente visual, os obstáculos que estão no caminho, por meio de um aviso sonoro. Ela tem um sensor na ponta e se comunica via bluetooth com qualquer dispositivo android, celular ou tablet. O cego pode estar com o dispositivo no bolso e usando fone de ouvido. A partir do momento que a bengala detecta o sensor, o celular fala para o cego onde ele está e quais são os caminhos que ele pode seguir. Os alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro trouxeram aqui para a feira três projetos que foram recentemente premiados no Campeonato Brasileiro de Robótica. Esses robôs, pelo incrível que pareça, podem jogar bola, desvendar labirintos e até dançar. Esse mesmo braço que a gente está vendo o robô mexer, dançando, ele pode ser aplicado durante uma etapa de uma fase de produção ou até mesmo a gente adaptar e usar em uma pessoa com deficiência física. Esse ano, o tema da semana é ciência, saúde e esporte. Por isso, nesta quarta-feira, a ex-dinasta Daiane dos Santos falou sobre a importância do uso da tecnologia no esporte. Eu acho que a tecnologia está o tempo todo lutando para a gente ter uma vida, uma condição de vida melhor. Acho que até é mais facilitada. E no caso do esporte, no caso da ginástica, ela se aplica muito na área não só dos aparelhos, mas eu acho que também nas técnicas, como filmagem, fazer toda essa parte moderna de modernização do esporte para poder estar sendo aplicado, desenvolver cada vez mais o esporte. Ela deu os conselhos para a gente, para a gente seguir na nossa vida, né? Para a ginástica, para ajudar a gente a se desenvolver mais. Ela inspira muitas pessoas que fazem ginástica e querem desistir a não desistir mais dos seus sonhos. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia também tem outras novidades. A Força Aérea Brasileira, por exemplo, mostrou um simulador de caça. O visitante foi recebido por um robô feito de lixo tecnológico. Pessoal, sejam bem-vindos ao espaço da Força Aérea Brasileira. Esta é Reciclade, uma robô feita de lixo tecnológico. Reciclade recebe o público no estande da Força Aérea Brasileira durante as atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Brasília. Comprando apenas um painel solar para dar um exemplo de sustentabilidade e energia limpa e um rádio que é onde fica passando uma informação dentro do tema do evento. As crianças podem participar de oficinas sobre reciclagem, além de ver de perto os armamentos utilizados pela aeronáutica como mísseis e lançadores de foguetes. Luísa, de 7 anos, veio com a turma da escola. Eu aprendi sobre os foguetes e sobre que eles vão até o espaço. Já o Guilherme quer repetir o passeio. Eu aprendi um monte de coisa, é muito bom, vale a pena vir. E neste ano, o estande da FAB conta com uma novidade, um simulador de voo. A ideia é incentivar o interesse de crianças e adolescentes pela aviação. Aqui é possível ter a sensação de pilotar o A-29, o super tucano usado na defesa aérea nas regiões de fronteira. Esse voo, ele tem vários programas, né? E como a garotada hoje no computador já faz isso, então eles têm muita facilidade de chegar lá e fazer esse tipo de voo. Já este equipamento, o Girotec, é um simulador antigravidade e é usado no treinamento de pilotos na Academia da Força Aérea. Aqui, quem fica de cabeça para baixo faz um treinamento sobre como manter o raciocínio rápido, mesmo em situações de mudança do centro de gravidade do corpo. É muito difícil você pensar na resposta, porque além de você estar girando lá, é muito emocionante. A Hidrovia Tietê-Paraná, segunda maior hidrovia brasileira em quantidade de carga, vai receber investimentos de R$ 1,5 bilhão para obras de ampliação e melhorias. Hoje, foram assinados acordos para o repasse de R$ 136 milhões. Com uma extensão de 1.670 quilômetros navegáveis, a Hidrovia Tietê-Paraná interliga cinco estados brasileiros, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, o que permite escoar parte da produção agrícola de todos esses estados. Apenas em 2012, foram 6 milhões de toneladas transportadas. No pacote de investimentos destinado à Hidrovia, R$ 900 milhões são do Governo Federal, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, e R$ 600 milhões do Governo Estadual. Os recursos repassados hoje vão ser utilizados em obras de ampliação e drenagens, como o canal do reservatório de Barra Bonita e na eclusa de Bariri. As obras na hidrovia vão permitir movimentar cerca de 11 milhões e meio de toneladas de cargas, o que representa o dobro da movimentação de hoje. Você tem uma série de benefícios. Primeiro, você tem uma economia, porque você vai ter um transporte mais barato, um frete mais barato. Você vai ter benefícios para as nossas rodovias, que vão desafogar de milhares de caminhões que transitam nas rodovias. Nós vamos ter benefícios ambientais, porque também serão menos emissões de gás carbônico na atmosfera. É o Brasil se modernizando através dos modais mais adequados. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí